32º Domingo do Tempo Comum Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13 As comunidades cristãs do primeiro século esperavam a volta de Jesus Como isso não aconteceu, provavelmente lembraram uma parábola que ele teria contado A parábola das dez jovens é contada para falar a quem se assemelha o reino dos céus Ele é comparado a dez moças convidadas a acompanhar os noivos numa festa de casamento Cinco delas eram prudentes, pois se preveniram com óleo E cinco imprudentes e desprevenidas, não pensaram na reserva do óleo A diferença entre elas é o óleo que levam ou não para alimentar as lamparinas Ou seja, estar preparadas ou não para a missão O atraso imprevisto do noivo pegou de surpresa as moças que não tinham reserva do óleo Como as jovens prudentes se recusaram a partilhar As insensatas vão comprar o azeite para as suas lamparinas Quando retornam, a porta já está fechada A vigilância consiste mais em estar preparadas para a demora do que estar acordadas Pois todas cochilaram No atraso, não adianta invocar Senhor, Senhor, se a porta já estiver fechada A possibilidade de participar das alegrias da festa do reino pode ser única Não adianta atribuir a culpa aos outros A responsabilidade pelo reino é compromisso de cada discípulo e discípula Cada um será responsabilizado pela sua própria prática O óleo ou o azeite da prática do amor ao próximo E a partir do mais necessitado é aquele que alimenta a nossa fé Vigilância, portanto, não é algo estático, mas dinâmico Isto é, estar empenhado nas práticas da solidariedade Uma espera sem atitude de amor e serviço é inútil Essa preocupação com gestos concretos Nos garante azeite para alimentar a lamparina Que nos leva a acompanhar o noivo e participar da festa O noivo não nos abrirá a porta se não tivermos a lamparina acesa Não adiantam rezas, profecias, milagres e curas Acompanhadas de gritos e barulhos Precisamos de prudência e vigilância Para realizar a vontade de Deus O cumprimento dessa vontade É que nos garante a reserva do óleo Acompanhadas de gritos e barulhos 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 Acompanhadas de gritos e barulhos